É o Cotinho, então pega a visão Maravilhosa, gata exuberante Eu sei que ela quer o falcão do funk Mesmo com a vida cara, eu tô gozinha antes Eu fidei um jatinho, cê quer ir pra onde? Se preferir, não fica aqui na cobertura Olha a vista do EI, jato e admira a lua Onde nóis chega, a turma do rio Caralho, Daniel, ela tá tão na sua Ele é do tipo que paga a sua conta também Mas eu não deixo porque eu envergonho o Caio Castro Mandela fala amém, pra filha dela é bom, hein? Eu tô levando chan-chan, sou grau faz o churrasco Vou te levar pro ar, vou te fazer voar Você vai gozar nas alturas Barrar nos talalá, Lili que vai cantar Não pode comer se a mulher que não é tua Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Não adora que uma noite espetacular Transcrição e Legendas Pedro Negri